Agora, se a gente for pensar assim, mais técnico, existe um mercado dessas tecnilidades. Existe o mercado do, ah, o cabelo novo do NVIDIA, ah, o sistema novo de iluminação do não sei quem, entendeu? Ah, o sistema de procedura áudio, fulano de tal. Então, as marcas vendem isso, seja engine, seja placa de vídeo. E aí o cara que... Até jogo em si, né? É, então, mas sendo sincero, o cara que vai falar isso aí, youtuber ou não, provavelmente ele recebeu um press kit. Nem necessariamente entendeu o que ele falou ali. Não tô dizendo que não, tá? Eu só tô dizendo que vai ter um pouco de cada caso. E aí, isso passa a ser parte da venda. Você vender as tecnilidades. Vou vender os LSS da NVIDIA no control, entendeu? Eu vou vender do tipo, o sistema de iluminação com reflexo no fulano de tal. Nossa, esse jogo é lindo. Nesse caso, esse jogo é ruim. Mas ele é uma propaganda de placa de vídeo, é uma propaganda de engine maravilhosa, entendeu? Mas não é ruim, não é ruim o jogo. É repetitivo, né, cara? Não é, exato. É bem mais ou menos, cara. É bem mais ou menos. Mas é jogo pra ser babá, cara. É pra separar e ficar babando no cenário. É, eu fiquei mais, tipo, ali... Eu lembro de uma cena clássica e a hora que você encontra o cara que tá ali limpando o chão pela primeira vez. Não sei se vocês repararam, a hora que você passa, o chão aparece ali onde ele tava passando pano. Aparece o padrão do pano ali no chão. Eu fiquei olhando e falei, nossa, e é só naquela região. Eu falei, caramba, as caras precisam... TechArt, cara, lindo, maravilhoso, tá ligado? Mas foi feito pra vender isso. O jogo em si, ele se sustenta nisso, tá? Mas isso aí, bom... Mas é que veio a questão, Rafa. Como o foco da Live SE influencia na venda, um trailer desse vende para um caralho? Essa é a pergunta. Sim, claro. Existe o mercado de TechArt aí agora, de consumidores de tecnologia. O cara quer ter a versão mais foda do control que funciona a 4K a 60fps, saca? Tem esse mercado. E se tem o mercado, cara, você tem que entregar pra ele coisas que ele vai ver no PC da NASA dele que o cara do console não vai ver, entendeu? E aí, eu acho que o controle me vendeu... Ele me vendeu mais por isso que o Rafa comentou desse mercado de tecnologia. Se eu nunca... Nunca ninguém tivesse me falado, ah, ele tem isso, 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 eu acho que eu não teria ido atrás. Eu ia olhar e falar, ah, parece um jogo da hora, bacana e tal, mas valeu, não é pra mim. Mas eu fui pra esse jogo porque eu falei, não, eu preciso ver do que a galera tá falando, né? E aí, eu entrei lá e falei, ah, tá, entendi agora o que a galera tá falando. Só tem que ficar... E tem umas fases... E tem umas fases, é umas épocas, assim, que lança um jogo atrás do outro, mais ou menos com o mesmo gráfico. Aí, você começa a falar, tá, é só mais um. No trailer, por favor, me venda alguma coisa que é diferencial. Eu tô começando a ter essa reação agora. Eu já vi, cara, tá explodindo esse final de ano, de setembro pra cá, tá explodindo de trailer foda pra Play 5. E tá me convencendo, agora acho que é o momento de comprar um Play 5, né? Mas, cara, pra mim tá unânime. Os gráficos estão muito parecidos um com o outro, né, cara? Não tô reclamando, cara, acho que é um limite da tecnologia, né? Mas aí, a gente não tem como não citar esse cara, esse cara que foi o Heavy Rain. Acho que ele deu um start nessa parada, assim, de... Start não, o start foi justo, mas, assim, de popularizar pra caramba esse lance de... Ele reviveu, né, o estilo. Esse estilinho de cinema, né, historinha, foco em historinha, gráfico. É, o estilo já tinha, já tinha. Mas ele reviveu, reviveu bem, né? É a Quantic Dream também que fez isso aí, não é? Quantic Dream, nós tô tentando lembrar, cara. É a mesma do Detroit Becoming Human lá. É, então, esses caras, eles focaram nisso e fizeram por onde, né? Principalmente nesse primeiro aí, que eles, tipo, falaram, olha, pra funcionar isso hoje em dia, tem que ser, tipo, outro nível visualmente. Eles foram lá, entregaram, e aí fica bom, porque funciona pra vender o console, pra vender o jogo, né? E pro cara começar a falar que o dele é melhor que o outro, que, sei lá, metade do mundo só funciona assim, aparentemente. Então, vira venda, vira uma venda ótima. Então, vira uma venda ótima.